Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Santiago, no Chile, onde faz uma visita de chefe de Estado ao presidente Sebastián Pinheira. Na capital chilena, foi assinado por ministros do Brasil e do Chile um acordo de livre comércio entre os dois países. O Chile é o nosso segundo maior parceiro comercial na América do Sul e, com este novo acordo, os dois países querem ampliar ainda mais as relações. O presidente Michel Temer destacou que este acordo bilateral foi elaborado com rapidez e se iniciou há seis meses com a visita do presidente Sebastián Pinheira ao Brasil. Para Temer, isso mostra a convergência entre as duas nações. Há menos de seis meses, nós fomos capazes de formatar e formalizar este acordo. Mas eu creio que isto também, presidente Pinheira, é fruto de uma convergência natural que existe entre os nossos governos, entre o meu governo e o seu governo, portanto, entre o Brasil e o Chile. E este acordo comercial, que foi muito, desde ontem, muito saudado no nosso país, pela imprensa, pelo povo brasileiro, e eu verifico que aqui também, no Chile, é igualmente enaltecido e ressaltado. E durante a assinatura do acordo comercial entre o Brasil e o Chile, o presidente Michel Temer também anunciou uma medida que vai beneficiar cidadãos aposentados chilenos que trabalharam no Brasil. O acordo também vai permitir que não sejam cobrados 25% em impostos pela Receita Federal Brasileira destes trabalhadores que voltaram a viver no Chile. Eu verifiquei que hoje havia uma manifestação muito interessante, que era relativa aos chilenos que trabalham no Brasil, que se aposentam, vêm para o Chile, e quando a remessa do dinheiro da aposentadoria se dá para o Chile, há um desconto de 25%. Eu quero anunciar, pela primeira vez, já conversei com o nosso ministro em relações exteriores, que eu determinei ao secretário da Receita Federal do Brasil, que como consequência deste acordo comercial que nós fizemos, também leve a desoneração da cobrança desses 25% dos aposentados chilenos que trabalharam no Brasil e vieram para o Chile. E os haitianos são os imigrantes com maior movimentação no mercado de trabalho formal do Brasil. A informação está no relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. Para se ter uma ideia, em 31 de dezembro de 2017, havia mais de 122 mil haitianos empregados no Brasil. A haitiana Lilice veio para o Brasil em 2007 através de uma ONG, para fazer faculdade em Minas Gerais. Terminou o curso de administração e se mudou para Brasília, à procura de uma oportunidade de emprego. Hoje, já faz cinco anos que ela trabalha no Ministério da Educação. Lilice conta que teve alguma dificuldade com a língua, mas a característica do brasileiro a ajudou na adaptação ao país. No início não foi fácil, foi um pouco difícil com a língua. O que me ajudou, o pensamento do brasileiro é um pouco diferente do outro povo, porque é um povo acolhido, que sabe reconhecer, que dá valor para estrangeiro. E foi no Brasil que ela se casou com Kerby, também haitiano, que veio na mesma época que ela, com o mesmo propósito inicial de estudar. Hoje, ele também trabalha na esplanada dos ministérios. E quando termina a jornada, Kerby sempre busca a esposa no trabalho. E foi em um momento desses que ele conversou com a nossa equipe e revelou o que aprendeu no Brasil. A gente não pode ficar olhando as dificuldades, tem muitas oportunidades. É uma coisa do ser humano que sempre foca no ponto negativo em qualquer lugar, mas sempre isso vai existir, os pontos positivos, o que você aprende, o que tem de bom na sociedade, de bom na cultura do país. Os haitianos, como Lilice e Kerby, continuam sendo a principal nacionalidade inseridas no mercado formal de trabalho brasileiro. Desde 2010, foram mais de 100 mil haitianos contratados. Só em 2017, foram mais de 22 mil admissões de haitianos, contra pouco mais de 13 mil demissões, resultando num saldo positivo na contratação desses emigrantes. Os venezuelanos começaram a ganhar destaque na movimentação do mercado formal de trabalho no Brasil a partir de 2017 e alcançaram a segunda nacionalidade com maior movimentação no primeiro semestre deste ano. Já em relação aos estados onde há mais absorção de mão de obra do trabalho imigrante, São Paulo aparece em primeiro lugar. E nos últimos anos, os estados do sul e da fronteira do país também estão absorvendo essa mão de obra. A gente destaca a recuperação da força de trabalho imigrante no mercado de trabalho formal, recuperar no posto de trabalho, que haviam sido perdidos em 2016 por conta da crise econômica, e eles conseguem recuperar esses postos de trabalho já em 2017. E no ano de 2018, a gente já observa também que a movimentação deles, dada pelo Caged, o número de admissões supera bastante o número de demissões, o que mostra que esses postos de trabalho ainda seguem crescendo para essa força de trabalho imigrante. Nesse 21 de novembro, a lei de migração completa um ano. Ela possibilita utilizar a migração como um vetor de crescimento e desenvolvimento econômico para o país. É uma lei que procura humanizar a relação do país com a migração. Como eu já falei anteriormente, a gente vê a contribuição que essas pessoas têm dado ao mercado de trabalho brasileiro. São pessoas que vêm buscar aqui melhores condições de vida, então o país interessa a eles nesse sentido, mas também eles dão uma contribuição muito importante no desenvolvimento econômico social do país. E olha só, por falar em emprego formal, o Brasil terminou o mês de outubro com saldo positivo na geração de vagas com carteira assinada. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. Ao vivo, o repórter Pablo Mundin traz os detalhes para a gente. Oi, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Os dados acabaram de ser divulgados pelo Ministério do Trabalho e eles são positivos, viu? Segundo o Caged, outubro fechou com saldo positivo de 57.733 novas vagas no mercado formal, um acréscimo de 0,15% em relação ao mês anterior. Entre janeiro e outubro, o crescimento foi superior a 790 mil empregos, o melhor saldo acumulado desde 2015. Seis dos oito setores econômicos registraram crescimento em outubro. O melhor desempenho foi no setor de comércio, que abriu mais de 34 mil novos postos. Também tiveram saldo positivo os setores de serviços, com mais de 28 mil empregos formais, indústria de transformação, com mais de 7 mil empregos e construção civil. Quatro das cinco regiões do Brasil registraram crescimento no emprego formal. Os melhores resultados foram registrados no sul, seguido pelo sudeste. O salário médio de admissão para o mês foi de R$ 1.528,32. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer, que está no Chile, comentou sobre o CAGED. Disse que os dados mostram que o Brasil está no rumo certo. Eu volto com você, Roberto. Boas notícias, hein, Pablo? Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você. E agora as informações do governo de transição. Gustavo Bebiano será o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral do governo de Jair Bolsonaro. O nome foi anunciado hoje, durante a reunião do presidente eleito com ministros e integrantes do governo de transição. Veja na reportagem de Márcia Fernandes. Manhã de reuniões no CCBB. Aos poucos, a equipe que vai assumir o governo de Jair Bolsonaro vai se formando. Nesta quarta-feira, foi a vez de Gustavo Bebiano ser indicado como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele foi um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro. Quero só agradecer a confiança que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confere a mim mais uma vez o privilégio de participar dessa equipe. Eu diria que a principal tarefa da Secretaria é o trabalho de modernização do Estado, desburocratização, Govitec. E talvez pela primeira vez o governo federal olhando para a sua atividade de fim, que é servir bem à população. Outro nome que vai compor a equipe é o do advogado André Luiz de Almeida Mendonça. O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente eleito. André Luiz vai assumir a Advocacia-Geral da União. O ministro Onyx Lorenzoni informou que além dos ministros, 14 equipes técnicas trabalham no governo de transição e elaboram projetos para cada pasta. Ele também informou que estão trabalhando para construir uma estrutura mais enxuta, com menos de 20 ministérios. O que nós estamos verificando nas análises e foi discutido agora é o fato de que nós temos inúmeras e imensas estruturas dentro da máquina pública do governo federal que tem fim em si mesmo. Ela apenas alimenta a burocracia, não tem nenhuma finalidade de servir à população. Então, isso nós vamos com paciência, humildade, muito trabalho, revisar e até meados de dezembro nós vamos ter o desenho ministerial concluso e as... E os enxugamentos que virão a partir da redução secretarias, diretorias e outras funções que acabam apenas gastando dinheiro público e servindo muito pouco ao cidadão brasileiro. Ainda pela manhã, o presidente eleito Jair Bolsonaro participou de encontros com os embaixadores do Líbano, da Rússia e de Portugal. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, é o 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.